Mas falando do Santinha, o Tricolor tá com um pé na Série D, todo mundo sabe. Mas ainda dá pra acreditar, porque ainda dá pra se salvar. Tanto é que continua chegando gente pra reforçar o time. Solta aí. Atenção de número 38 do Santa Cruz para a temporada. Mas esse, pelo menos o torcedor, conhece. Jogou no Salgueiro, foi campeão pernambucano no ano passado, fez boas partidas este ano. Chegou do Souza da Paraíba, onde estava disputando a Série D. E apesar da péssima fase que o Santa Cruz atravessa, ele chega empolgado e disposto a ajudar onde for preciso. Eu sou um jogador versátil, né? O treinador às vezes opta por não jogar de meia, mas de lateral esquerda, de volante, de atacante, estou disponível. Vim aqui para ajudar, estou disponível para qualquer posição que o professor quiser me utilizar. Espero aqui, também já falei, ser muito feliz. Eu creio que Deus me trouxe aqui no Santa Cruz, porque ele tem um propósito. E espero contribuir bastante, com muita dedicação, com muito trabalho. E, para a glória do Senhor Jesus, vamos conseguir nossos objetivos. E não vai parar por aí. Tem mais jogador chegando. Quer dizer, voltando para o Santa Cruz. É o atacante Elias Carioca, que o próprio tricolor vendeu ao Atlético Paranaense em 2019. Sem contar que o Santa ainda tem para estrear o meia Jailson e o atacante Rony, que pode ser usado sábado contra o Botafogo da Paraíba. Enquanto isso, o Lucas Batatinha já foi embora, alegando problemas pessoais e sem deixar muita saudade para o torcedor. Mudanças de peças para tentar mudar a atitude da equipe, que tanto preocupa o técnico Roberto Fernandes. É um vestiário preocupante. E a gente vê muito pouca reação dos atletas em termos de força para reverter o quadro. Bom, se depender do novato, atitude e confiança numa reação não vão faltar. Vim aqui para ajudar. Espero com todo o apoio de todos os jogadores, da torcida também. Esse momento que a gente vive hoje não bom, mas eu creio que vamos sair dessa situação. Mais 60 jogadores no Santa já, né? Tem que arrumar isso e se Deus quiser no próximo jogo vai ser melhor. Tchau, tchau.